Salve galera, aqui o Gox e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Roblox Dessa vez com um jogo diferente, não é Blox Fruits, nada relacionado a One Piece em partes né Que nesse jogo tem coisinhas relacionadas a One Piece, mas o foco não é completamente em One Piece Eu trago muito vídeo de Blox Fruits, acabei recebendo algumas dicas e comentários sugerindo que eu trouxesse alguma outra coisa Que já tá ficando um pouco chato Blox Fruits, então eu resolvi atender a esse pensamento, que é um pensamento bem válido na minha opinião E tô aqui aderindo a um jogo diferente que é o Anime Cross, é um anime que já tá há muito tempo aí circulando Não é um anime novo, não é um jogo novo, corrigindo aí o que eu falei de anime, não é um jogo novo Tá aí desde 2018 ou 2019 e o jogo é muito irado porque é basicamente um crossover de vários jogos É tipo um Jump Force da vida, vários jogos não, vários animes né A gente tem aqui ó, Goku de Dragon Ball, Naruto de Naruto One Piece, aliás, Luffy de One Piece O Ishigo do Bleach, tem o Saitama, tem o Natsu de Fairy Tail Izu Comidori de My Hero Academia Mano, vocês sabem de onde são os animes né O Meliodas, Scanor, o que mais tem aqui cara? O Gon de Hunter x Hunter Cara, tem muita coisa de verdade Tem agora Demon Slayer que adicionaram há pouco tempo Tem Jojo O jogo é muito louco mesmo e é basicamente uma batalha de animes Você seleciona o personagem que você quer lutar E tem vários modos Tem o modo de captura bandeira Vocês estão ligados, tem o modo de quem faz mais kill, quem derrota a primeira coisa assim E é o seguinte, eu pretendo meio que fazer uma série desse jogo aqui no canal Como assim? Eu, em cada vídeo, quero fazer um duelo E não importa o modo, se vai ser um captura bandeira, quem faz mais ponto, quem derruba o outro Enfim, whatever E as batalhas vão ser decididas por vocês Como assim? Nesse vídeo aqui, eu vou fazer só pra estreia Mas os próximos vocês vão comentar Vocês vão comentar aí, sei lá Uma batalha entre o Tihamadara e o Lord Scanor Ou o Meliodas Ou sei lá mano O Ishigo, o All Might Vocês comentam aí, é uma batalha, uma luta, um duelo Que eu vou trazer aqui E como que eu vou selecionar? O comentário que tiver a melhor batalha Sabe? Chega alguém e faz uma batalha entre Scanor e Meliodas Se tiver muito like nesse comentário Eu vou ver Vou dar um coraçãozinho pra eu saber Que eu escolhi esse duelo pra trazer aqui E vou falar o nome de vocês e tudo mais Então aproveitem Que é uma maneira de você ficar registrado aqui no canal Eu falar o nome de vocês em um vídeo E sabendo que o vídeo vai ficar durante vários anos Eu já tô com um ano de canal Então o que eu falei um ano atrás Tá registrado até hoje Vocês podem assistir Então cara, vale a pena vocês interagirem Vocês comentarem bastante aí Compartilhar daquele jeito Que é muito importante E se inscrever, beleza? Não esquece de deixar o like A gente tá com a meta de chegar A 40 mil inscritos Até o final de junho Então mano Compartilha aí Que você vai me ajudar demais Beleza? Se inscreve E outra coisa Na descrição tem o link Das minhas redes sociais O link que tá na descrição O arroba vai passar aí na tela De vez em quando E na descrição também tem o link Do meu grupo do Roblox Onde eu vendo Algumas camisas E com a venda das camisas Eu consigo, né Como vocês sabem Roblox Que eu pretendo investir Em servidores VIP Pra poder passar pra vocês E vocês poderem jogar comigo E se divertir nas lives E tudo mais Belezinha? Bom, como você viu pelo título Sem muito mistério A batalha de hoje Vai ser entre o Jiren Um poderoso guerreiro de Dragon Ball Versus o nosso eterno Sim, eterno Pra quem assiste o mangá Escanor Que estará nos nossos corações Para sempre Beleza? Uma batalha de gigantes aqui O Escanor tem o The One O Jiren Cadê? Tem a transformação dele, né O True Power Que ele ganha Aquele poder de Deus Da destruição Um negócio desse Eu não assisti o final de Dragon Ball Super E cara Eu acho que vai ser uma batalha Bem interessante Comenta aí Quem você acha que vai ganhar Beleza? Óbvio que influencia também, né O costume do player Quem tá jogando Entender mais de como funciona E tudo mais E hoje Eu tô aqui com o Gokzinho É, exatamente Tô aqui comigo mesmo Mentira No caso Eu tô aqui com o Edu Que tá na minha outra conta Que eu usei pra farmar aqui Beleza? E ele que vai utilizar O Escanor Então Eu vou chamar ele aqui Ó Chega Aê Eduzou Cadê? 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 Bora lá E vai funcionar da seguinte maneira Os meios de batalha, né As formas de batalha Vão ser bem aleatórias O que vier aqui A gente vai utilizar Mas é claro que vai ser os melhores Deixa eu ver aqui O Juggernaut Eu acho muito OP Então vai ser Team Barrel Porque Juggernaut Alguém fica mais forte Eu não acho isso muito legal E vai ser Deixa eu ver Aqui Na EUA Acho que vai ser interessante Beleza? E bom Vamos ver quem vai se sair melhor Aqui nessa batalha Vamos fazer 3 rounds Ou 4 rounds E eu vou decidir aí Beleza? A gente vai testar vários modos Então 5, 4, 3, 2 Musiquinha de fundo E 1 Beleza? Eu não tô vendo ele Ele tá ali Deixa eu carregar aqui já o meu Ki E eu já tô ligado como é que funciona O Meliodas O Meliodas O Scanor aqui Pra batalhar Utilizando o Jiren Beleza? Já tô ligado E eu vou pra cima dele Quando der, cara Vou pra cima dele Quando der Deixa eu só tentar travar a mira aqui Que facilita um pouco Aí, bem Beleza? Calma lá Opa Calma Calma lá Calma lá Beleza Tem que tomar cuidado Que o O Scanor dele ali Tá potente, velho O Scanor dele ali Tá potente Uou, 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 uou Uou Beleza Beleza Usou Ih, caraca Pera, ele errou Tranquilo Tranquilo Errou Errou duas vezes Uou Beleza Protegi E ok Mano, o Jiren É um bicho apelão, cara Vou te falar Sem dúvida Eita Não tô conseguindo utilizar Cooldown de alguma coisa ali Beleza Vamos utilizar a transformação Ele provavelmente vai invocar O The One também Mas mesmo assim Eu já tenho a estratégia perfeita Pra derrotar O Scanor aqui Eu só preciso encontrar ele, mano Ali Beleza Safado Ele se afastou Uou, 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 uou Caraca Caraca Beleza Vem cá Safadão Vem cá Beleza Peguei Boa Wins Cara O Jiren com esse Power Rush É muito OP Esse cara É muito Forte Mas quase Que O Eduzão ali Com a minha conta Me derrotou Com o Scanor Foi por pouco E tipo Os meus status Aqui no Jiren Tá O máximo que dá Eu nem sei se tem como Melhorar ainda mais Isso aqui Já tá level 100 Eu tô vendo esse limite breaker aqui Mas não entendo como é que funciona Comenta aí o que que Como é que funciona essa parada Que eu não faço ideia Mas tipo Eu tenho aqui ó Vida em 74 Damage em 160 Eu não sei se eu organizei Da maneira certa Mas vai ficar dessa forma Aqui mesmo E vamos ver Duos não tá Então vamos em VIP E eu vou colocar aqui Na arena do céu Que eu acho que vai ser Legal E bom Vamos lá Vamos ver como que vai Ser esse aqui Agora Basicamente vai ser da mesma forma Vai ser um combate mesmo Porque VIP E o Team Battle A mesma coisa Quem vencer Venceu Não é igual O Deathmatch Que quem fizer mais Vitórias Vence Que é pra lutar assim Fazer vídeo Eu acho que é o melhor Porque dura mais tempo Mas vamos lá né Esse modo aqui vai ser Quase a mesma coisa Bom Eu não tô achando ele Isso é ali Beleza Achei É o tempo que eu carrego O meu Ki aqui Perfeito E bom Ele já deve ter me visto Eu vou arriscar um Ataque cego aqui Não vê se o acerto Caraca Ele me acertou Uou Veio muito de longe É uma pilantra Cara Já comecei Já me lascando Se faz combate aqui Eu não vou Não vou me dar bem não Calma Calma lá Beleza Vamos pra cima Cara Vamos pra cima A estratégia é o Power Rush A estratégia aqui É o Power Rush Fixei Ixi Tirei o negócio Calma lá Ixi Calma Ih rapaz Ui Nossa Pegou Fih da mãe Cara Fih da mãe Pilantrinha Pilantrinha Já tá ligeiro Como é que desvia O Duzão é um menino inteligente Cara Beleza 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 Ih Ui Quase 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 meu amigo Quase que você vai Então na berola Tomei Nossa Se eu apertei o botão Eu apertei o botão errado Velho Era pra eu ter apertado O Q Pra proteger Eu apertei o Z E é aquela parada Uma coisa que me irrita Bastante nesse jogo Mas não sei Se é justo Provavelmente deve ser É o fato de você Não conseguir Cancelar um ataque Se você começou a usar Você vai embora Tipo Se você usou errado Já era Velho E foi o que aconteceu ali Eu apertei sem querer o botão E cancelou Acontece que Alguns ataques São assim O Rasengan do Naruto Se você não carregar o suficiente Ele desaparece E esse aqui Por exemplo Apertou Já era É um pouco chato Isso Mas tudo bem Vamos com esse Capture the Hill Aqui Que eu acho que vai ser diferente E vamos aqui Em Tóquio Tóquio Que é a cidade bonitona Aqui Capture the Hill Que é um método diferente É o famoso Capture Nesse caso aqui Capture a montanha Sei lá Né Capture a bandeira No caso Pelo que eu lembro Capture a bandeira Sei lá Tem vários métodos Pra você chamar E esse aqui vai ser O último round De combate Tá meio que empatado Quem vencer Venceu Essa parada Beleza Bom Cadê ele Não tô achando Bom Nossa Pensei que aquele negócio ali Era ele Tá Eu já acabei de ver ele Não sei se ele já me viu Provavelmente já me viu Vamos carregar aqui O nosso poder Ih Não viu não Não viu não Caraca Se eu invocar um poder Ele vai me ver Se eu invocar aqui um poder Ele vai me ver Vamos ficar stealth aqui E vamos ver se eu pego ele Ai Tá capturando a bandeira Cara Então vem Vem capturar a bandeira aqui Vem capturar a bandeira Rapaz Vem capturar a bandeira Vem capturar Beleza Errei Eu só preciso derrotar ele Cara Eu só preciso derrotar ele Ah velho Pilantra Então vem Toma 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 Beleza Levamos E é isso Será que ele nasce de novo Eu não sei Mas eu vou ficar aqui Vou ficar aqui Vou ficar de olho Eu acho que ele não renasce Mas Caraca Sério O Jiren é muita apelação Esse Impact Rush aqui Cara Se pegar Não tem como Tá É um personagem que eu recomendo Barato E muito bom pra você Jogar Eu tô jogando aqui em servidor VIP Então pra mim é mais tranquilo Mas pra você que joga Em servidor público E tem aquela galera inteira Contra você Acaba ficando um pouco Mais difícil mesmo Beleza Bom Eu vou entrar aqui na seção de Cadê a seção de Tem uma seção aqui embaixo O que é isso O que é isso aqui embaixo Tá Arsenal Clouting Deixa eu ir lá Pra parte de treinamento Antes que comece A parte também Tá lá do outro lado Será que dá tempo Ai Vamos 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 Que aqui eu consigo Finalizar o vídeo Em paz Sem começar Beleza Tranquilo Bom Bom É isso aí Eu espero que você tenha curtido Esse vídeo Espero que você tenha curtido A ideia Que eu quero fazer Nesse jogo Beleza Eu tô Bem animado com isso Espero que vocês deem uma chance Porque a galera Do canal É muito alienada com One Piece Infelizmente Se não é One Piece Ninguém dá uma chance Isso é um pouco triste Porque a galera Acaba sendo muito mente fechada Né mano Fazer o que né Mas vamos ver Espero que vocês gostem Da ideia E apoiem É isso aí Um salvezão pra quem ficou aqui Até o final E é isso Valeu Falou E fui